Eu queria continuar no assunto da maternidade, porque em algum momento você disse que talvez você tenha negligenciado a educação do Fran, porque você estava se realizando profissionalmente. Então eu queria saber se você já se livrou dessa culpa que nós mulheres temos por colocar o trabalho em primeiro lugar. Eu acho que essa culpa talvez morra com a gente, não tem como a gente se perdoar assim absolutamente, porque é isso, acho que a gente já falou patriarcado, machismo aqui algumas vezes, mas essa estrutura, ela é feita para isso, ela é feita para que a gente se sinta culpa, para que a gente se, enquanto a gente está se culpando, enquanto os homens estão construindo e a gente está aqui se culpando, mulheres libertas, mulheres livres, mulheres bem resolvidas, elas dão trabalho, porque elas vão competir com eles de igual para igual, elas vão se colocar nos mesmos ambientes, vão nos mesmos lugares de trabalho, é melhor para eles ir colocando essa culpa. Mas eu ainda tenho alguns passos a dar, mas eu acredito que isso é inerente a nós, porque é uma questão de um retrato de sociedade mesmo. Eu precisei, mas como eu disse aqui para o Zezé, o Otávio foi um grande parceiro. Quando eu precisei trabalhar e o Fran foi morar com ele com oito anos de idade, ele me apoiou absolutamente, falou vai, vai. Ele tinha oito anos quando eu comecei a cantar e ele segurou essa peteca para mim como um grande pai que ele é. Eu sei que isso é mais um privilégio que eu tenho na vida, eu sei que isso não é uma realidade para todas as mulheres, ter um parceiro tão... Mas eu tive, eu tive. E ex-parceiro ainda, o que é mais raro ainda, porque depois da separação é mais raro ainda. E ele é meu parceiraço até hoje, assim, meu grande amigo, te amo, ele está assistindo a gente. Partilho. Você passou rapidamente pela palavra atriz. Ai, bem rapidamente, para você ver o desespero.